Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Tiago e hoje vamos aqui trazer mais um vídeo capa de jornais. Hoje que é dia 14 de junho de 2016. Hoje tem aqui um cenário diferente, aqui com umas coisinhas muito bonitinhas. Amanhã eu explico o que é isso, no próximo vídeo. Vou deixar no suspense. Portanto, vamos então começar com o jornal I. A história repete-se. Costa também convida professores a emigrar. sociais-democratas, indignados por frase de Costa, não ter tido as mesmas reações negativas que teve a de Passo Coelho. Eu vou tentar então aqui explicar mais ou menos. Quanto ao Passo Coelho, que é esse senhor que está aqui, foi o nosso primeiro ministro, ele fez uma declaração polêmica e, na minha opinião, um pouco ruim. Não, foi mesmo muito ruim. Ele falou que os jovens portugueses deviam emigrar, ou seja, deviam emigrar, desculpem. Lembro que até o Brasil, na altura, estava muito bem. Ah, vamos para o Brasil. Pronto, vamos para outros lugares. E isso caiu muito mal, como é lógico, não é? Qual é a lógica de um país falar que para uma pessoa ter que ter uma qualidade melhor de vida, tem que emigrar? Não há muita lógica nisso. E, inclusive, o PS, que é desse senhor, Antônio Costa, falaram muito mal dessa, entre aspas, declaração. Falaram mesmo muito mal e aí tá. E não tira a razão deles, porque realmente é uma declaração ruim. Porém, esse senhor, que agora é o nosso atual primeiro ministro, Antônio Costa, fez uma afirmação igual. Eu estou a rir, eu sei que eu sou um bocado assim, mas eu estou a rir porque eu sou um bocado estúpido. Tipo, falou mal do outro, de, ah, esse veio falar para emigrar e não tem nada na cabeça. E ele fala a mesma coisa, emigrar. De qualquer forma, eu acho que ele falou só, pelo menos, aparentemente, só para os professores. E, ainda por cima, ele estava em França, falou, para os professores portugueses ir para a França, que é lá, muito mercado para a língua portuguesa, ou coisa assim do gênero. Por isso que eu digo que político é tudo igual. Não adianta, ah, é tudo a mesma coisa. Sinceramente, enfim. Vamos aqui, então, subir um pouquinho. Pan e bloco querem refeições vegetarianas nas escolas, prisões e hospitais. Pronto, vocês já, quem me conhece já sabe que eu não sou vegetariano e não gosto, gosto de comer comida vegetariana, às vezes. Portanto, na minha humilde opinião, eu acho que escolhe hospitais, não acho mal, acho que até é algo interessante. Crianças que, pronto, não gostam de carne e queiram ir por esse caminho, eu acho que é interessante. Prisões é que eu sou contra. Desculpem lá, prisões, uma pessoa vai para a prisão, tem que comer ou dar, e olha lá, o que eles dão, e olha lá que já é muito bom. Porque há pessoas que estão aí a trabalhar duro e passam fome. E nós ainda temos que sustentar as pessoas que são presas, porque eles estão ali, não trabalham, não fazem nada, acho que há pouquíssimas prisões onde trabalham. E ainda tem o direito a escolher, ah, hoje eu quero um bifinho, amanhã eu quero uma comida vegetariana. Não, desculpem lá, eu não concordo. E prisões, não. Escolas e hospitais, acho justo, pronto. Quem quer, se também paga o imposto, tal como o meu, como carne, eles também pagam o imposto? Ok. Então vamos aqui agora. Associação Lisbonense de Proprietários vai entrar em força no alojamento local. Isso tem a ver com o quê? Eu fiz um vídeo há pouco, que eu vou tentar colocar no ar ou amanhã, ou depois de amanhã no máximo, que fala muito sobre isso, que é sobre o turismo aqui, principalmente na zona de Lisboa, que aumentou muito. Os proprietários de Lisboa estão a ver o turismo como algo bom de negócio. E, de certa forma, o que eles estão a fazer é tentar abandonar o negócio de aluguel tradicional que já está escasso aqui em Portugal, ou seja, alugar para um português ou uma pessoa que reside aqui, e passar a alugar por temporadas, fazer um alojamento tipo para turistas, ou alugar a diária, ou alugar semanalmente, ou mesmo mensalmente, mas só para turistas. Por que que eles estão a fazer isso? Como é lógico, ganha muito mais dinheiro. E como o turismo aqui em Lisboa cresceu muito, e estamos a falar mesmo de situações que cresceram todo o ano, seja qual for, que antigamente tínhamos aquele turismo mais de verão, agora não, agora é todo o ano. Portanto, eles estão a ver isso. De qualquer forma, pessoal, eu amanhã ou depois da manhã vou colocar um vídeo só sobre essa situação. Reportagem com a polícia na noite de Santo Antônio. Santo Antônio que foi uma festa que esteve aqui muito grande, e pronto, fizeram aqui uma reportagem. Portanto, isso é futebol, mundo LGBT, alvo de terror. Essa foi uma situação que vocês também já devem estar cansados de saber, e foi algo trágico, e enfim. As pessoas não conseguem conviver com os outros e querem impor aquilo que elas acham que é certo. Triste, só isso que eu tenho a dizer. Então vamos agora para o jornal O Público. Desigualdades em saúde pioraram em Portugal na última década. A simetria aumentou entre 2005 e 2014, diz o relatório do Observatório dos Sistemas de Saúde, que aponta que os mais doentes são os mais pobres e que baixos rendimentos e baixa escolaridade são determinantes. Isso é algo muito chato também e triste. Enfim, vamos aqui subir um pouquinho. Deixa eu ver se assim está bom. Tá. Portanto, aqui é sobre futebol. Não costumo comentar sobre futebol, mas isso tem a ver porque realmente hoje vai ser o primeiro jogo de Portugal no Euro 2016. E ainda falam que o Quaresma, que é uma das estrelas, junto com o Ronaldo, é a dúvida na estreia de Portugal. Pronto. Então vamos aqui. 40% das vítimas de homicídio conjugal iam pôr fim à relação. O estudo a apresentar hoje no Porto analisou 237 sentenças judiciais de 2007 a 2012 e sugere que as relações de poder e o sentimento de posse são motivos recorrentes para o crime. É interessante notar que muitos dos casos de crimes de assassinatos aqui em Portugal têm a ver realmente com problemas conjugais ou familiares. Obama não alinha na retórica radical sobre o ataque na Flórida. Trump considera que tiroteio em discoteca que matou 49 pessoas em Irlanda é obra do extremismo radical islâmico. Clinton não repetiu a ideia, mas afastou-se um pouco de Obama. Novamente sobre aquela situação do atentado. Microsoft paga 23 mil milhões para comprar Lick-Din. É a mais cara que se são de sempre da empresa fundada por Bill Gates, que fica com uma rede social de profissionais, mas com muitos desafios e problemas pela frente. Pessoal, 23 mil milhões. Isso no Brasil é 23 bilhões. É muito dinheiro. É mesmo muito dinheiro. Eu até fiquei assim um bocado abismado. 23 bilhões. Meu Deus. Então vamos lá. Correio da manhã. Filha retirada é mulher que fez sexo à frente de menor. Isso foi uma coisa que explodiu agora na internet. Que um casal estava num festival aqui no verão, em Portugal no verão, fazem muitos festivais de música. E fizeram um festival. Eu já não me lembro onde é que foi. Entretanto fizeram esse festival e um casal simplesmente decidiu colocar uma toalhinha em cima da cintura e fazer sexo. Entretanto, como se a situação em si já não fosse mal, havia uma filha de menor, e eu acho que devia ter para ir na faixa de seus 10 anos, do lado deles. Mas, e pronto, como é que há pessoas que, olha, tirem a filha e, porque eu acho que ainda por cima era uma senhora divorciada e o marido também está horripilado com isso, mas, eu não sei, uma mulher dessa não merece ter a filha ao lado. Desculpem lá, eu sei que isso é muito forte de falar, mas é muita safadeza. Crédito, amigos, afunda caixa. 2,3 mil milhões de euros em risco. Gestão de vara, Santos Ferreira, arrasada. Salgado, Mosquito e Amorim beneficiados. Ainda por cima, Ricardo Salgado é aquele senhor do BES. E agora, o CM revela a lista dos maiores dovedores? Ok. O caixa é a Caixa Geral de Depósitos, que é um, de certa forma, um banco do Estado. Que, meu Deus, a cada dia é mais notícias que está aí para o brejo. Mais um, meu Deus. Jornal do... Desculpem. Fotos do bebê milagre de vida em família. Tia de Lourença acusa pai de não consultar a Foz. Essa situação foi um bebê que a mãe teve morte cerebral. E teve morte cerebral durante, se não estou em erro, para aí, três meses. Eu já não sei a quantidade de tempo, mas teve três meses com morte cerebral. Entretanto, conseguiram ainda salvar o bebê. E nesses três meses, pronto, com cuidados intensivos e com tudo mais, mas conseguiram... Pronto, que o bebê, pelo menos, se formasse a ponto de nascer e ter uma chance. De qualquer forma, eu num jornal li que o pai não queria o filho. Agora, parece que o pai já quer o filho. Pronto. Virou no manchete e tudo. Agora, se calhar o pai já quer o filho e vai ganhar muito dinheiro com o filho. Olha, já nem sai. Vamos aqui subir isso. Pronto, aqui é futebol, não interessa. Marina Silva, suspeita de receber luva. Marina Silva não era aquela suposta evangélica. Se, às vezes, pessoas que se dizem religiosas ainda são piores que as normais. Justiça. Interpol procura mãe que fugiu para Lisboa. Saúde. 882 mortes sem causa conhecida em 2014. É, muitas mortes conhecidas. Portanto, aqui é fofocas. Vamos para o próximo. Diário de notícia, que hoje está aqui camuflado. Vamos aqui abri-lo. Se é publicidade, a primeira página. Vamos aqui abri-lo. Portanto, diário de notícia. Vamos subir aqui. Ai, vai, deixa eu subir assim. Pronto. Assim já deve apanhar tudo. Aqui é futebol, euro, futebol, futebol. Ih, tudo futebol. Fogo. Olha, nem vamos quase ler nada daqui. Polido valente aumenta as cirurgias para concorrer com privados. Saúde. Até o fim do ano, Carlos Martins, que lidera a unidade há três anos, estava em risco de fechar. Quero o hospital ajudar a reduzir a lista de espera que levaram o Estado a pagar 36 milhões aos privados em cheques de cirurgias em 2015. Para isso, vai ter mais 160 camas para internamento e vai operar mais 520 doentes e integrar um centro de saúde. Olha, boa notícia. Notícias como essa que a gente precisa, notícias boas, coisas que vão melhorar a qualidade de vida da população. Reportagens. Preparar os exames não é só estudar, é também ter distrações. Exatamente. Isso é uma reportagem, eu não vou estar aqui a ler, mas é verdade isso. Eu vou logo deixar de cair uma coisa, eu acho que não sei pronunciar isso, está em alemão. Menganf. Ou Menganf. Olha, não sei. Foi o sucesso da maior feira de livro de sempre. Esse livro foi aquele livro, a biografia do Hitler e foi proibido aqui em Portugal durante muitos anos. Eu acho que só recentemente voltou a citar a venda aqui em Portugal e aqui fala que ele foi um sucesso na feira do livro. Feira do livro também tem um videozinho aí no forno para fazer sobre ele, que eu fui lá com a minha esposa, também estou aí quase a editá-lo. Só que aquilo é muita coisa, está a ser difícil editar. E em relação a esse livro, eu já tive ele aqui à venda e foi uma coisa impressionante. Eu não... Foi mesmo muitos livros, tive uma vez, tive outra vez. As duas edições vendi tudo, não sobrou um. Quase que no mesmo dia era o quê? Eu abria às sete e meia da manhã, era nove horas, já não tinha um livro. Foi uma coisa realmente estrondosa. O Jornal de Notícias também está camuflado com publicidade. Vamos lá tirar isso. E vamos ver. Deixou aqui subir um pouco. Também não há assim nada de muito importante. Até empurrei aquilo. Oficiais da polícia se promovido contra a decisão de tribunal. Providência cautelar suspendeu concurso para 49 comissários da PSP. Governo diz que a lista já tinha seguido para publicação em Diário da República. Ministério Público vai averiguar se houve crime. Não vou comentar muito, porque eu também, para ser muito sincero, não sei sobre essa situação. Famalicão. Juiz julgado por ter mentido à justiça em caso de herança. Ou seja, um juiz que mente. Todo mundo mente, não é? Mentir é humano. Segundário. Mais de 160 mil alunos começam hoje a fazer exames. Crises. Antônio Costa também sugere imigrações aos professores. Este dia também já falamos. O resto é futebol. Vamos lá passar. Vamos agora para o negócio. As manjericão já nem aparecem nas filmagens. Vamos aqui colocá-los de volta. Eles são muito bonitinhos. Então pronto. Vamos lá. Jornal de Negócios. Entrevista à Sussão Cristas. O Banif nunca foi a conselho de ministros. A líder do CDS, PP, fala sobre a Caixa Geral de Depósitos, distingue Paulo Portas de Maria Luísa Buqueque e critica o governo. Como é lógico. Ela não é do governo, vai criticar o governo. Isso é mesmo assim. Vamos aqui subir. Banif também. Foi um banco que eu já falei várias vezes. Por isso também nem vou estar sempre a tocar no mesmo assunto. Basta assistir em vídeos antigos que vão ver eu falar sobre o Banif. PSD lança a tag a governo por causa da Caixa Geral de Depósitos. Pronto. Isso tudo que a gente já anda a falar todas as semanas da Caixa Geral de Depósitos. Vamos lá ver. Investidor privado. Como apostar nos países que mais crescem? Boas economias promedem ser bons investimentos. Conheçam cinco que devem merecer uma aposta. Ah, vou já ler para investir. Brincadeira, pessoal. Também já lembro sobre isso. Na Microsoft comprar liquidin por míseros 23 mil milhões. Pessoal, vou fazer agora aqui um pequeno extra. Quem estiver no Brasil e tiver uns troquinhos na carteira e porventura quiser uma casinha, uma casa pequena, tipo com 26 quartos, com acesso privativo a uma das praias mais bonitas de Portugal. Eu acho que isso está na rápida. Pronto. Quem quiser, se tiver uns troquinhos e quiser uma casinha dessa, muito fraquinha, está aqui na imagem, como pode ver. É baratinho, só mesmo 50 milhãozinhos. 50 milhões para palácio. Quem tiver assim esses troquinhos e quiser comprar uma casinha nova, olha só, que pechincha. Andem rápido aqui para Portugal e não percam essa oportunidade. Bom, era só mesmo a brincadeira. Olha, pessoal, muito obrigado por mais esse vídeo. Cliquem lá no gostei, não esqueçam. Ajuda muito o canal. Se não é inscrito, inscreva-se no canal e venha fazer parte. Já estamos quase em 5 mil pessoas. E comentem muito, comentem o que vocês quiserem. Seja bom ou ruim, comentem lá. E obrigado por tudo e tchau. Até para a semana. Até para a semana.